Salve, salve galera, salve, salve rapaziada, pessoal, vamos pra mais um videozinho aqui no canal No vídeo anterior, quem assistiu aí, viu que eu tinha abastecido o carro e tinha vindo no atacadão Comprar uma capa pra colocar em cima do carro, né, devido os gatos lá na... O gato de rua mesmo, entra lá na garagem e dorme em cima do carro, né E na hora que eles descem, risca todo o capô, risca ali o porta-mala E eu já tava de saco cheio, já tinha feito de tudo, até comprar a naftalina, que o pessoal fala E coloquei num... tipo uns copinhos descartáveis em cima do carro, mas não tem jeito, eles... Eles dormem em cima do carro, na hora que eles descem, risca o carro, né Vim aqui no atacadão, comprei essa capa pra carro aqui, tamanho M, né, tamanho M Eu não sei se... se vai servir no carro, porque tá falando aqui que são carros de até 4,3 metros, ó 4,3 metros, e aqui fala quais são os carros que... os carros que... que ela cabe, né Então tá falando aqui que cabe na X-Port, Ford, Ford Fiesta Sedan É o K Sedan, New Fiesta, né GM Astra, Corsa Sedan, Montana, Onix Eu comprei mais do que eu falei, caramba, não tinha... não tinha G, né Não tinha tamanho G, tinha P e M Mas eu nem sei se tem G, né Como tem aqui marcado o carro da Fiat Palio... Palio e Candy A Palio e Candy é o maior grande, né, então acho que vai caber no meu carro E eu espero que resolva, será que vai resolver? Alguém já usou dessas capas aí pra... pra cobrir o carro? Dessa marca aqui da Luxcar Não paguei muito... muito caro, né Eu paguei nela... 53,90 Ó, não sei se... se a câmera vai focar aí, ó Que é um número bem pequenininho, né, ó Acho que não vai focar não, né, ó Mas enfim, paguei 53,90 Nela Agora eu tô indo pra casa, vou colocar... no carro e vou mostrar pra vocês Pra ver se vai caber no carro, né E espero que resolva, porque eu acabei de lavar o carro E é fogo, né, a gente lava o carro Aí quando guardo, lava e guardo o carro Quando é na segunda-feira eu vou pegar o carro pra trabalhar O carro já tá cheio de marca de pé de gato Às vezes eles molham os pés e sujam o carro Algum de vocês já teve esse problema aí na garagem ou não? Então se resolver com... só é chato Porque de manhã tem que tirar a capa, né Mas é rapidinho pra você tirar Eu tiro, eu tô pensando em tirar e colocar no porta-malas, né Então se algum de vocês já usou aí... Essa capa aí Vocês me falam aí nos comentários se já usaram Se gostaram ou se não gostaram Eu tenho um vizinho meu que é na garagem da frente assim, né Ele coloca... Ele coloca lá, né No carro dele E ele falou pra mim que funciona, né Então eu vou fazer esse teste aí E vou... deixa eu mostrar aqui a frente aqui Pra vocês verem que eu tô saindo atacadão Vocês verem que eu não tô mentindo, hein, galera Eu tô saindo aqui do atacadão exatamente agora, ó E vamos colocar essa capa Eu tô com medo que ela não caiba no carro, viu Tomara que caiba Eu acho que vai caber, né Não sei Vamos ver, né, galera Vamos ver Então nunca mais tinha gravado o videozinho pra vocês aí, né Tô meio devagar Aproveitei e falei Ah, não, eu vou gravar Um vídeo pra galera, né Aproveite que Atacadão aqui Eu acho que aqui já faz parte de Barueri, né Aqui, ó Pra você ter noção, lá na frente ali, ó Ali é Jandira Pra cá é Barueri Aqui é bem a divisa, né Tem uma rua aqui, essa rua onde a gente vai passar Não tem essa carreira aí na frente, ó É a divisa, né Pra quem conhece aí o atacadão de De Barueri ou é Jandira Não sei aqui Porque essa rua Essa rua aqui é a divisa, ó Tá vendo? Passou esse carro preto ali Tá vindo de Jandira Pra cá já é Barueri já, né É bem a divisa Mas eu acho que é Jandira ainda Essa rua é Jandira Beleza? Então é isso aí Vamos com a gente aí Dar um passeiozinho Voltando pra casa agora, né Aqui já é Jandira já, ó Atrás da garagem da Benfica Pra quem conhece aí E essa nave aí, hein Eita, aí é um monstro, hein Rapaz, quem nunca sonhou Que eu tenho um ômega desse aí Não dá nem pra saber Qual que é a motorização Porque tirou os emblemas aí, né É só pra quem conhece mesmo Então é isso aí, galera Chega lá em casa Eu vou mostrar pra vocês Se vai dar essa capa ou não Espero que resolva, né Como eu já falei Se você já usou essa capa aí Ou conhece alguém que usou Deixa aí nos comentários aí Se gostou, se não gostou Se valeu a pena Como eu falei Paguei R$53,00 na capa Né, não é barato Mas também, vamos supor Se você lavar o carro duas vezes Já se pagou, né Normalmente é uma lavagem hoje Eu não sei nem quanto que custa uma lavagem Aí tu só vai bater bem na câmera Mas não tem problema não Tá com um filtro aí, né Nunca mais eu lavei o carro Porque eu lavo o carro em casa, né, galera Eu lavo o carro em casa Então eu não pago Assim, quer dizer Gasta água e meu tempo Mas eu gosto de lavar, né Eu acho que muitos de vocês Também gostam aí, né De lavar o carro em casa E aí você lava o carro, meu Chegando outro dia Passou só uma noite O carro já tá todo sujo de novo Aí não dá, né, galera Então eu falei Vou comprar essa Vou comprar essa capa de chuva De chuva Eu só quero falar capa de chuva Vou comprar essa capa de cobrir o carro aí Galera, foi bem aqui O cara deu encostada no meu carro, hein Só que eu vinha passando reto aqui, ó Quando chegou bem aqui na curva Deu um aliviado O cara veio e bateu Exatamente aqui Onde a gente tá agora Eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo aí Como que ficou o carro Já mandei fazer a funelaria, né Já arrumou Então eu vou mostrar pra vocês Como que ficou o carro, tá bom? Beleza? É, a preferência era nossa Mas pode passar, meu padrão Vou mostrar pra vocês Como que ficou o carro Ficou muito bom o carro O cara aqui O funeleiro lá É um funeleiro muito bom, né Eu achei que Puxou, ficou top, hein Eu gostei do resultado E tamo aqui no domingão Aqui, ó Passeando em Jandira City, né, galera Passeando em Jandira Vamos chegando aqui na minha rua já Uma pra cá pra vocês Passar essa rapaziada aí O pessoal andando bem de boa Na rua, né Sossegado, né Tá certo Então é isso aí Tô chegando em casa agora Vou mostrar pra vocês Como que vai ficar essa capa aí Da Luxcar, né Capa para carro Tomara que resolva, pessoal Porque, ó Às vezes eu tô desmotivado Eu ia lavar o carro No final de semana Eu falo, eu vou nada Lavar o carro Como foi na segunda Mas todo sujo Dos pés dos gatos, né Então não compensa Pra mim não compensa Lavei domingo passado A mesma coisa A mesma sensação Aí comprei essa naftalina E coloquei em cima do carro Que eu vi um vídeo na internet Falou que era bom Até que foram pouco, assim Comparado com o que eles vão Toda noite Mas, e também foi frio, né Esses dias aí Esse final de semana Foi bastante frio Pra quem é de São Paulo Sabe aí Acompanhou Mas, mesmo assim Eles foram, né Agora eu vou comprar essa capa O problema vai ser que Vai ter que tirar ela todo dia, né E colocar no final do dia Mas é melhor do que Tá lavando o carro direto E queira ou não Você vai economizar Mais na lavagem, né Vai economizar mais tempo Enfim Tô já chegando em casa aí Vou colocar pra vocês aí Um abraço pra todo mundo aí Pros inscritos do canal Os novos inscritos Se você não é inscrito Se inscreva pra acompanhar Tudo que a gente vai estar postando aqui, tá E mais uma vez Falando aí do Grupo Terapia na BR Um abraço pra todo mundo Do Grupo Terapia na BR aí Essa família aí Cada dia mais unida Cada dia mais forte aí, viu Tamo junto Tamo junto e misturado Vou mostrar pra vocês ali Cheguei em casa Vou mostrar pra vocês Que o meu vizinho Eles Ele tem uma capa dessa ali Vou mostrar pra vocês aqui Aqui dá pra ver já Pera aí Olha lá O carro Tá vendo o carro lá, galera? Tá coberto com essa capa aí, né Vamos ver se o meu vai ficar bom, né Tomara que fique Vou colocar lá pra vocês Dar uma olhada lá Beleza? Daqui a pouco a gente volta Vou só estacionar o carro aqui E posicionar ela lá pra vocês verem Tamo junto Bom, galerinha Já tamo em casa já, né Chegamos aqui, ó A capa tá aí Vou conseguir mostrar pra vocês aí Os carros que ela serve Olha os carros que ela serve aí, ó Esse monte de carro aí, né Vamos ver se ela funciona Vamos ver se ela serve Chamei o Breno pra me ajudar A Pérola tá aí, ó Deu uma lavada no bichão Aí é fogo, né, galera? A gente lava o carro A gente lava o carro E o carro E os gatos sobem em cima Aí não dá, né? Olha aí como o carro ficou bonito O carro preto, né Quando lava, fica da hora, né? O adesivão tá aqui, ó Beleza? Chamei o Breno pra me ajudar O Breno pra me ajudar Porque a capa é grande E aí vamos colocar aí Vamos lá, Breno? Ó, segura aí pra mim um pouquinho Que eu vou abrir aqui Vamos abrir aqui, né, galera? Vamos abrir aqui Vamos ver se... Vamos ver essa capa aí, né? Nossa, estão fazendo um churrasquinho aqui Rapaz, tô sentindo cheio de churrasco Onde será esse churrasco? Onde será esse churrasco? Olha, tá maior barulho aí, né? De ferramenta, enfim, não sei Beleza, vamos colocar aqui E a gente vê como é que funciona, tá bom? Não sei se eu consigo colocar sozinho Eu acho que não, viu? Vamos ver Galerinha, ficou perfeito, viu? Ficou no tamanho exato, tamanho ideal Olha aí, meu Pocou, buscou esticadinho, ó Olha aí na frente como ficou, ó Tá vendo aí, ó? Show de bola Ó, cobriu bem, ó Tá vendo? Ficou bem coberto Olha a traseira aí como ficou, ó A traseira aí, ó Então, cobriu perfeito, pessoal Agora eu espero que os gatos Mesmo que suba o gato aí, ó Na lateral Mesmo que os gatos subam Em cima do carro Não vai ficar mancha, né? Beleza, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? O vídeo não vai ficar um vídeo muito pequeno Um vídeo grande Se você já usou essa capa aí Fala pra mim se funcionou Né? Se você gostou Como eu falei, né? Eu paguei R$53,90, né? Beleza, um forte abraço Tamo junto A gente vai ficando por aqui E até o próximo vídeo, se Deus quiser Fui!